Esplanada galera, Esplanada está sendo o palco do momento Esplanada Bahia Brasil Esplanada 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 Essas cabeceirinhas de ponte aí Esplanada 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um horário de Brasília, né? São 22 horas e 55 minutos. Vamos lá. 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 Beleza galera Pois é galera Triste Naptos Naçando o palco do momento PRF aqui E ali eu acho que tem o velho do cafezinho da madrugada Nem tarda nem falha O velho do cafezinho da madrugada Aqui no incrijo de Naptos Descerro os caminhoneiros E aí 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 Não falha é ele Positivo galera Positivo galera E aí E agora vamos que vamos Fez Deus Daqui a pouco Nós estamos em casa A capital Sergipana Aí o lugar do forró aqui De Cristinápolis E aí E aí E aí E aí E aí É galera E aí E aí E aí A bala é pesada É sucesso É sucesso As barraquinhas aí Galera Frutas E legumes São completamente 23 horas e 47 minutos E o horário de Brasília E aí Amém. 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 Agora sim né galera. Umba Umba tá sendo o paroco do momento e a Selfies da noite. E são completamente zero hora. É galera zero hora tampado. Quatro zero. Amém. 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 Cristinábolo Passei no Cristinábolo e agora estamos em Umbaúba A cidade Da bolinha de água Liga aí Comenta aí, deixa aí embaixo, não vejo o galera A cidade A cidade A cidade É galera, o cafézinho do velhinho da madrugada é bom Deixa você qualificado O velhinho do café de Cristinábolo Esse caminhadeiro passa já é abozinando pra ele O velhinho do velhinho da madrugada é bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, galera. Então, Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tudo de bom. Fui.